Música Filo, tiro, tanto meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filo, tiro, tanto meu filho João Música Filo, tiro, tanto meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filo, tiro, tanto meu filho João Música 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 A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Música A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Mamãe, posso ir pra casa da Sara depois da escola Prometo que eu volto antes do jantar Mamãe, o que me diz? Eu diria que sim, mas não com o quarto assim Mamãe Não? Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar Ok mamãe, ok Mamãe, podemos se brincar no parquinho hoje O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não Oh mamãe Não Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eba! Posso comer um sorvete Posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho Posso ficar acordado até tarde Mamãe Podemos ir à festa da Jaque Às seis da tarde Limpamos nossos quartos e fizemos as tarefas Mamãe O que nos diz? Sim! Eba! Obrigada mamãe! A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse me espalhe e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos E ele disse amanhã quero o meu pagamento A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse me espalhe e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos E ele disse amanhã quero o meu pagamento Posso comer um biscoito? Não! Posso comer um hambúrguer? Não! Posso comer uma pizza? Não! Tomar um milkshake? Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture bem e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão com geleia Coloque queijo Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho Pra ir pra escola Nunca briguei Estudei direitinho Limpei meu quarto Fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos Fiz tudinho Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Podemos comer espinafre? Não! Chuva, chuva, vai embora Volte sol em outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte sol em outra hora A mamãe quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, 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 vai embora Volte sol em outra hora Volte sol em outra hora Volte sol em outra hora Nossos amigos querem brincar Chuva, chuva, vai embora Diz, será que será que será que será que será um? 厚ve, vai embora Cuپu, vai embora igtando água, vai embora Diz, será que será que será que será que vai embora Alguém jek out for free Diz, será que será que será que será que será? Diz, será que será que seráaco? Durma bebê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também O bebê está dormindo justo e feliz Mamãe está sentada na cadeira de balanço Pra frente e pra trás o berço ela balança E o bebezinho começa a sonhar Nananenê, turma em sua cama Feche seus olhos e descanse a cabeça Os sonhos mais lindos esperam você Mamãe e papai sempre vão te amar Turma nenê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado, um quadrado Você vive em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um círculo, sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou um triângulo, um triângulo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Sou um triângulo, um triângulo Nós somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Sou um retângulo, um retângulo Sou um quadrado, alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Olha, mamãe, eu estou com calor Algo está errado, mas não sei o que é Não se preocupe, bebê A mamãe está aqui Você vai ficar bem Não precisa temer Você está com febre Sua cabeça está quente É melhor ir deitar Na cama descansar Aqui está um curativo molhado Pra te refrescar Eu vou ficar bem, papai Não precisa ficar triste Vamos ver sua febre Abra sua boca Não se preocupe Do seu lado estarei Tudo bem, mamãe O bebê é corajoso Com o papai E você seguro estou Olha, mamãe Eu estou bem melhor Vocês cuidam de mim Faça chuva ou sol Você foi corajoso Orgulhoso de você Não importa o que aconteça Cuidaremos de você Coloquem os cintos Vamos fazer um passeio divertido É hora de uma outra aventura Se preparem As rodas do ônibus Vamos girar As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Vamos jogar um jogo Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com M Uh, uh, eu sei Um macaco Está certo O macaco O macaco no ônibus É tagarela 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 O macaco no ônibus Vai tagarelando Pela cidade Ok, minha vez Ok, minha vez Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com C Em inglês Oh, eu sei É um gato Cat Isso mesmo Ah, eu sei, é o leão! Isso mesmo, acertou! É o nosso amigo, o leão! O leão no ônibus ruge, 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 ruge O leão no ônibus ruge, ruge, pela cidade Os animais do ônibus pulam de alegria, de alegria Os animais do ônibus pulam de alegria, pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram, pela cidade Bebê tubarão, tchurú, 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 bebê tubarão, tchurú, tchurú, bebê tubarão Vamos brincar, tchurú, 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 vamos brincar, tchurú, 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 nos divertir Mamãe tubarão, tchurú, tchurú, mamãe tubarão, tchurú, mamãe tubarão Vamos dançar, tchurú, 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 vamos dançar, tchurú, tchurú, vamos dançar Papai tubarão, tchurú, tchurú, papai tubarão, tchurú, papai tubarão, tchurú, papai tubarão Vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, direita e esquerda Irmão tubarão, eu chuto a bola, chuto a bola, chuto a bola Tira uma selfie, tiro uma selfie, tiro uma selfie, tiro uma selfie, cli, cli, cli Vovó nita bala Vovó uvundo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Põe esses macacos de volta no colchão Hickory dickory dock Ao relógio ratinho subiu Bateu na hora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio ratinho subiu Bateu nos cinco oce Hickory dickory dock 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 É assim que a gente faz É assim que a gente faz Fazemos oque poque E damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra frente É assim que a gente faz Fazemos oque poque E damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente Mão direita pra trás Mão direita pra frente É assim que a gente faz Fazemos oque poque E damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos oque-poque e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Hamtidamte sentou em um muro Hamtidamte caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Hamtidamte sentou em um muro Hamtidamte caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Hamtidamte sentou em um muro Hamtidamte caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Hamtidamte sentou em um muro Hamtidamte caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo E todos os homens e cavalos do rei E todos os homens e cavalos do rei Dorme menino está com solinho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mamãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então comandar-vi E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme menino não chore O papai ama você e eu também A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Ricolli era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com Ricolli E os três violinistas O velho Ricolli O velho Ricolli Era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com Ricolli E os três violinistas Uma batata Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caio Era uma cama e o pequeno disse Boa noite, boa noite, boa noite Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas Perderam suas luvas, seus maus gatinhos Agora não comentar-te Mi-hau, mi-hau Então não comentar-te Os três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas Acharam suas luvas Lindos gatinhos E podem comer tarde Mi-hau, mi-hau E podem comer tarde Johnny Johnny Sim papai Johnny Johnny Sim papai Comendo doces Não papai Contando mentiras Não papai Abra sua boca Abra sua boca Johnny Johnny Sim papai Comendo doces Não papai Contando mentiras Não, papai, abra sua boca Ha, ha, ha Mamãe tem uma ferida, uma ferida, uma ferida Escolei o meu joelho e me machuquei Vamos lavar com água, água, água Porque água limpa bem Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Sim, mamãe, muito melhor! Obrigado! Papai, me machuquei, me machuquei, me machuquei Bati minha cabeça, não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo, curativo, curativo Aqui está um beijinho querido, isso ajudou Sim, pai, muito melhor! Obrigado! Mamãe, cortei meu dedo, dedo, dedo Ela tem uma ferida, está sangrando Vamos cuidar já disso, disso, disso Pressione o corte por um minuto ou dois Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Muito melhor! Obrigada, mamãe! Vamos ver suas feridas, feridas, feridas Sem machucados como estão Estamos bem já, muito melhores Valeu, mamãe, papai, por nos ajudar Lá, 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 Bochechas fofas Colvinha no queixo Lopes rosados Dentes lá dentro Cabelo cacheado Olhozinho Olhos azuis O castanho também Queridinho do professor Você é especial Não esconda a verdade Diga sim, sim, sim Diga sim, sim, sim Sim Bochechas fofas Colvinha no queixo Lopes rosados Dentes lá dentro Cabelo cacheado Olhozinho Olhos azuis O castanho também Queridinho do professor Você é especial Não esconda a verdade Diga sim, sim, sim Diga sim, sim, sim 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 Tchau, tchau.